Oi, pôneis! Eu sou Sunny Star Couch e moro em Martime Bay com os meus amigos. Hey, hey, hey! Muita coisa mudou por aqui nos últimos meses. Ter a amizade e a magia nas nossas vidas novamente. É isso aí! A magia é nova pra todo mundo. Os pôneis ainda estão aprendendo a usá-la. Eu queria que a magia nunca tivesse voltado. E não sou a única pônei aqui que pensa isso. O quê? Como ela pode não gostar de magia? Vamos usar o dia de Martime Bay pra demonstrar pra todo mundo as coisas incríveis que a magia pode fazer. Eu amei! O que é isso? Bora lá! Temos um festival pra planejar e vamos precisar da sua magia. Hora do show! Cada pônei onde estiver Nós podemos receber É só concentrar pra brilhar Pipi do rá! Nossa máfia espalhar Vamos identificar A hora chegou Vem pra brilhar Mas a magia! O que foi? Ah, eu não tô gostando disso! Não... É isso! Vamos, homicórnios! Vamos, Pegasus! Ajudem os pôneis terrestres! Hoje é o grande dia! Vocês não amaram a melodia da Krina? Hum... E eu entendi... Todos vocês? Mas dragões não são vistos há muitas gerações... Dinho! Ai, que fofura! A hora chegou! Vem cá, brilhar! Valeu a pena! Obrigado! Para mais! Agora é o próximo Obrigado.